Que você colocasse de pé, que você colocasse de pé no seu lugar agora O mistério de louvor de equiná Tem buscado muito em oração, tem colocado muito na presença do Senhor E que nós mais temos pedido que atos 2, 2 aconteça na minha e na sua vida E naquele lugar que se encheu de um vento impetuoso Várias línguas começaram a nascer naquele lugar O Espírito Santo do Senhor começou a parar até a partir daquele momento Começou o Consolador a trazer uma nova unção, uma nova esperança Nessa noite nós vamos declarar O Espírito Santo de Deus encharcar O Espírito Santo de Deus encharcar Enche a boa glória nas nossas vidas Eu navegarei O oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus, ao Deus, ao Deus, ao Deus, ao Deus, ao Deus Eu navegarei O oceano do Espírito Espírito Santo de Deus E ali adorarei O Deus do meu amor Espírito, Espírito E desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito E desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ele nome é Deus Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Vem como em pentecostes Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito E desce como fogo Vem como em pentecostes E em Jesus E enche-me de novo E enche-me de novo Vem como em pentecostes E em Jesus E enche-me de novo E enche-me de novo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem como em pentecostes Aleluia 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 Obrigado.